Então, as missões que eu pude participar fora do Brasil, na África, especificamente tinha um país chamado Angola, que na década de 70, no ano específico de 1974, havia recebido de Portugal a independência e que se tornou um país governado pela linha de extrema esquerda, comunista russa e cubana, quer dizer, num contexto como esse... O senhor viveu toda essa programática. Eu fiz essa experiência num contexto de final de... Eu fui pra lá em 88, 88, 89, que era a queda do Muro de Berlim, esse contexto do Glasnost e da transparência pregada por Gorbachev, nessa época, não é? Foi sobre o governo do Papa João Paulo II, onde já praticamente, acho que foi nessa época a liberdade de Nelson Mandela na África... Perfeitamente, era um contexto muito particular, histórico, muito marcante. Eram ideologias que desmoronaram e deram uma abertura que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. Isso aconteceu de forma repentina, não programada. O Padre Luizinho... Desculpa a intimidade com ele, o Padre Luizinho. Ainda hoje tem essas ideologias no contexto latino-americano, no Brasil, logo o senhor já viveu isso na África? O meu ponto de vista... O meu ponto de vista é que as ideologias, elas caminham com o passar da história da humanidade, não é? Elas mudam. Então não existe uma ideologia estratificada em que você tem uma cartilha e que você sempre reza naquela cartilha. Normalmente elas vão sofrendo transformações com o passar da história, o passar dos tempos, a evolução humana. Vão se aprimorando. Eu não tenho dúvida que nós estamos num caminho de aprimoramento, não é? Estamos num caminho de aprimoramento. Eu acredito que a humanidade, ela caminha sempre para melhor. Sempre para melhor. Eu tenho essa convicção diante dessas experiências pessoais minhas, com esses tipos de grupo, especificamente nesses contextos políticos e sociais.